Seja aqui, seja lá O que está seu beijo É o dia do meu meu de cima É o seu mar de dança E me dá um charme É o seu mar de dança 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 O que está seu beijo É o seu mar de dança 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma